Não, não fiz nada com ela não Cheguei, tomei só o celular, tomei a corrente de ouro E quando eu ia ganhar, vi os dois caras, me segurou, me levou pra estação Mussolunga e me quebraram no pau Não estupé ela não, e pode chamar ela e botar ela na minha cara aqui, ó E pode perguntar, eu viro até pra lá, você já pode perguntar se eu estupé ela Pode fazer... Sim, não estuprou, mas queria estuprar Não ia estupar não, senhora, não ia estupar não, velho Você não ia não? Não ia estupar, amor de Deus, não ia estupar não Não ia estupar não, nunca estupar ninguém, já caí na delegacia, mas nunca com um negócio de estupado, nunca caí não, velho Pode fazer exame de estropa nela, de mim, e vai ver Exame de quem? De estropa, esse negócio aí que fazer pra ver se a mulher for estupada mesmo Exame de quem? Estropa, senhora, já é isso, estropa, senhora Estropa, senhora? Sei lá, uma coisa dessa aí, velho Qual é o nome do exame de novo? Estropa, senhora, sei lá, porque não se faz direito, não E agora, quando ela fizer o exame, como é o nome do exame? Por que eu não sei falar direito, não, é próstata, uma coisa dessa Como é? Próstata, quando ela faz o exame, ela vai ver que não tem nada O exame de quê? De próstata O exame de quê? De próstata, senhora De próstata Tá bom O exame, o Ziel, depois você não quer que o Vida não vá pro YouTube Quando ela fizer o exame de corpo de delito, vai dizer se foi você ou não? É, vai dizer E aí? E aí eu vou tomar minha cadeia consciente Vai? Vou sim Estuprador Paulo Sérgio estuprador É Eu caio como estuprador E aí? Mas e aí que não vai dar nada, senhora Não vai dar nada Agora, ó, só pra resumir aqui a situação O exame de próstata é homem que faz Ah, eu sei que era... Eu também vou fazer, né? Hã? Eu também tenho que fazer, né? Pra ver se foi eu, né? Se você quiser Eu faço Tem que fazer o quê, assim? Uma cadeia por causa disso? Você vai fazer o exame de próstata? Faço Mas você tá muito novo Resolvam, resolvam Cara, não vai fazer, então ela faz Não, mulher não faz, não Mas só homem Então eu faço Mas homem faz assim, por volta dos 40 anos Rapaz, de qualquer jeito eu faço, velho É? Você gosta Você já fez? Não, nunca fiz, não É doido Você sabe onde é a próstata? É na parte da bunda É doido Ô, senhor, pra compravar que eu não fiz, tem que fazer, né, velho Pois é, o Zé, o sistema é bruto pra pau O Sérgio, ele vai ficar aqui, à disposição da justiça E vai tentar fazer o exame de próstata, né? Ih, vai de próstata, deixa quieto Nem quero mais Ô, o senhor não disse que queria? Tava com vontade? Olha, a porta é logo por trás Ô É doido Deixa quieto